Vem cá, por falar nisso, vocês conhecem Marcelão da Plastmeia? Marcelão é ótimo, né? É Marcelinha da Plastmeia. Bicha louca, sinistra, né? Como é que a senhora não percebeu isso, dona Jo? Nossa! Gente, mas o cara é assim, tão atencioso, de educado. Ah, mas o gay é atencioso, é educado, é delicado, ele senta, ele cuza uma perna, ele fala Tudo bom, querida? Entendeu? Não tem isso. É, a bicha é fina, né? É, a Ferdinando é a única que não é fina. É uma lata. Não, mas tá, tá, agora tá, vou falar outro, tá? Nunes, dono do bar aqui da rua de trás. A Nunes, né? A Nunes, só se for. Bicha louca, sinistra, né, gente? Como é que a gente entendeu que ele também é gay, dona Jo? Gente, meu Deus do céu, mas o cara, porra, forte, farado, com aquele bigode grosso. Só o bigode, né, amor? Tá na cara. E outra coisa, ele tem bigode grosso, mas ele tem o cabelo dele, é a caju médio. Ah, não, ele pinta. Ele pinta, meu amor, ele pinta, ele dá pinta, ele é o Dalma, tem pessoa. Boa razoa, a senhora tá procurando nos lugares errados, tá, tem que trocar a lente. É, realmente, eu tô achando que eu preciso botar um óculos, porque eu não saquei, gente. Ah, achei.